Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 3 de março, e mais uma vez eu trago a mensagem do Oráculo dos Anjos, porque ele é especial, mágico e lindo demais, e a mensagem do dia de hoje é do amor divino. Você é abençoado por receber essa mensagem hoje, pois mostra que você está cercado pela energia amorosa e que a taça do seu coração será preenchida até transbordar de bondade. Os anjos que estão com você agora sabem que às vezes você pode não se sentir tão amado e desvalorizado, e isso pode bloquear a sua experiência em sentir o amor e a apreciação. A energia divina que o rodeia neste momento está aí para ajudá-lo a eliminar quaisquer bloqueios para que você possa estar aberto e receptivo ao amor e o apreço que você merece. Seu anjo da guarda está te encorajando a se ver de uma forma amorosa e se permitir ser amado. Se você esteve se segurando, mas agora você já se encontra pronto para compartilhar o amor que tem dentro de si, essa mensagem lhe diz que é seguro fazer isso agora. Os anjos do amor estão se reunindo ao seu redor em admiração e celebração, pois você finalmente está disposto a lembrar o quão amoroso e amável é, e o céu está guiando você para ver que merece relacionamento amoroso, experiências amorosas e a aceitação mais amorosa do mundo ao seu redor. Reconheça os passos que você deu para reivindicar o seu valor e para reconhecer que merece ser amado e respeitado e se sentir bem e se sentir bem e também reconheça um novo nível de abertura espiritual, que atrai ainda mais amor divino dos seus anjos e do Criador. Você é amado além de seus sonhos mais loucos pelo poder e pela presença do EU SOU. E ao receber e reconhecer esse amor, você criará experiências ainda mais amorosas em sua vida. A afirmação do dia é, eu me entrego a energia do amor, eu vivo o amor. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é, Auto Amor e Auto Valor. E o cristal de conexão do dia é o Quarto Sul Rosa. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu Alvorecer. Um beijo e até amanhã. E o Correg… A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto